Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sei que eu tô sumido aqui, né? Essa semana passada não teve vídeo, mas foram por motivos pessoais que eu acabei não vindo aqui, então queria pedir desculpa pra vocês, sabe? E como vocês podem perceber, estou sem a película fosca, né? Do meu iPad, né? Eu fiz um post exclusivo lá no meu Instagram, tá? Explicando o que aconteceu com a minha caneta, por que que eu não quero mais utilizar a película fosca, tá? Então vou deixar o link do meu Instagram aí na descrição pra vocês irem me seguir e também ver o post, tá bom? Então no vídeo de hoje a gente vai tentar fazer algo diferente, né? Algo que eu tô bem animado, porque assim, eu tenho uns conhecimentos bem básicos mesmo de animação, Então hoje eu vou tentar passar isso que eu sei aqui pra vocês, pra caso vocês queiram, né? Tá aprendendo um pouco mais como que funciona a questão da animação, né? Então só ressaltando aqui que o meu conhecimento, ele é bem básico mesmo, então se tem algum animador aí assistindo e puder contribuir com algum comentário, dizer o que que eu fiz de certo ou de errado, eu estou aberto aí pra tá aprendendo também, né? Então pessoal, o aplicativo que a gente vai estar utilizando vai ser esse Flipaclip aqui, tá? Ele é gratuito, mas ele também tem propagandas, tá? Então eu vou desativar aqui o Wi-Fi só pra não pegar a propaganda nele aqui, tá? Enquanto a gente estiver utilizando. Então vamos fazer um tour rapidinho aqui pelo aplicativo, tá? Aqui tem os recursos premiums, aqui vão ficar os seus filmes, e aqui no mais é onde a gente vai colocar o nome da nossa animação. Então eu vou colocar a animação 1. Então aqui, ó, o formato da tela, tá? Você pode escolher os formatos que ele disponibiliza aqui, eu vou deixar em 720p mesmo, que já é o formato HD. Aqui a gente vai escolher o número de quadros. Então o que que é esse quadros por segundo? Então, diferentemente do desenho, né, que a gente utiliza camadas, aqui a gente utiliza quadros por segundo. O que que significa? Por exemplo, aqui tá selecionado 12. Então a gente precisa criar 12 quadros pra criar um desenho, tá? Então, por exemplo, a gente vai desenhar 12 vezes pra gente criar 1 segundo. Então se a gente quer uma animação de 5 segundos, a gente vai multiplicar esse 12 por 5, tá? Então eu vou deixar 12 mesmo, que é o recomendado aqui, e agora a gente vai criar o nosso projeto, tá? Então aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem um aplicativo bem simples, né, na questão de interface, e é algo que eu gosto muito. Então eu bato muito na teca da interface do aplicativo, que pra mim, quanto mais simples, mais fácil de mexer, né, ainda mais pra gente, assim, que, né, gosta de tá procurando tutorial no YouTube pra aprender e tal. Então aqui, ó, a gente tem a ferramenta da caneta, a gente tem a borracha, laço, balde de tinta e texto, tá? Então aqui a caneta, ele só nos oferece uma, tá? Então eu vou deixar a espessura dela bem mais fina, pra gente fazer um desenho mais delicadinho, assim, né? Então aqui embaixo a gente tem o play e pause, né, a gente também tem camadas aqui, mas eu não sei pra que que serve, creio eu que é pra gente colocar como se fosse o background, sabe? A gente faz na camada, animadores que estão assistindo isso, por favor, desconsidere qualquer erro aqui, que eu também sou iniciante, então eu tô trazendo o que eu sei, tá? E conforme vai passando, né, se surgir mais vontade de dedicar o meu tempo à animação mesmo, né, aí a gente vai trabalhando isso aos poucos e trazendo mais vídeos aqui pra vocês, tá? Então aqui embaixo a gente tem a nossa linha do tempo, né, dos quadros por segundo, então conforme você vai adicionando, você vai podendo ver aqui já no botão de play como que tá ficando a sua animação, tá? Então hoje a gente vai fazer algo mais simples, então por exemplo, eu vou fazer uma bola, que ela vai quicar e vai, né, ir pro outro lado, então esse não vai ser o nosso frame, tá? Então eu vou tentar seguir a linha assim mesmo da imaginação, sabe? Então eu vou fazer aqui, ó, um risco, acho que tem régua aqui. Ó, dá pra gente bloquear a camada 1, e aí eu não sei se nos outros quadros... Não, ó, ó, eu adicionei um quadro novo aqui, você pode ver que ficou transparente, então quer dizer que o que tá aqui no primeiro não foi pro segundo, tá? Então eu acho que eu não vou deixar aqui um chão mesmo, vou deixar algo bem mais, né, voando, porque eu ainda não aprendi como que mexe 100% no aplicativo, tá? Então vamos começar, né? Então aqui, ó, lembrando que vai ser algo bem simples mesmo, tá? Então não... é... peguem leve aí nos comentários, porque eu sei que vai vir pessoas novas pra assistir esse vídeo por causa do título, tá? Então vamos começar lá, vamos fazer uma pequena circunferência, tá? A gente não precisa deixá-la totalmente perfeita. E aí agora, como você percebeu aqui, ó, ficou um pouco transparente, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar embaixo. E aí assim a gente vai adicionando mais frames. Então aqui, ó, é como se tivesse um chão, então eu vou fazer como se ela tivesse batido e tivesse amassado, tá? E aí a partir daqui, ó, a gente já sobe... já sobe ela de novo. E agora, ó, dá pra gente ver como que tá o nosso frame aqui, entendeu? Então, ó, eu coloquei... eu fiz 14 frames, ou seja, eu fiz 14 quadros, e agora a gente aperta play aqui pra gente ver como que fica. Olha só como que tá. Ainda tá muito rápido, sabe? Porque a gente é... né, a gente tá configurado aqui pra colocar 1 segundo. Então vamos, na configuração aqui, vamos editar o quadro... pra 10, pra ver se a gente tem alguma diferença. Ó, você viu que já ficou mais lento? Mas ainda assim, ó, tem alguns quadros, por exemplo, aqui, ó... No 11, ó, eu desenhei dois no mesmo, entendeu? Então aqui dá pra gente apagar um... Dá pra gente apagar um quadro, porque daí, ó... Né, no caso a gente vai ter que apagar todos os outros aqui da frente. Que aqui tá batendo, e aí já pulou, entendeu? Então nesse quadro aqui, é onde a gente tem que tá com a nossa bola, que ela vai quicar e vai subir pra cima. Né, não é bem uma bola, né? Tá mais pra uma batata. Mas o importante é a gente se divertir, né? Aí a gente pode fazer ela pulando mais pra cá. E agora vamos ver. Olha só. Viu como é importante a gente fazer a mudança aqui, ó... Na deformação da nossa bola? Porque, gente, dá muito a impressão de que realmente, ó, quicou, pulou e ela foi embora. Sabe? E ela foi embora. E agora, né, que a gente já tem a nossa base aqui do nosso desenho... Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente pode começar a colorir, né? Então vamos pegar aqui, ó... Ó, aqui sim que salva cor, tá? Você coloca aqui, aí vai aparecer uma pré-definição e você clica no maisinho, tá? Clica no mais e salva cor. Então agora a gente vem com a cor aqui, ó... E começa a pintar dentro da circunferência. Ó, aqui, ó... Vocês viram que a gente não completou aqui a circunferência, então ele pintou por fora também. E aí o que a gente faz? A gente volta lá, beleza? E fecha aqui. Depois a gente volta pro balde de tinta e também faz o resto da coloração. Ó, aqui também tá aberto. Então volta lá e fecha. Depois volta pro balde de tinta e faz a coloração de novo. Aqui também tá aberto, ó. E aí você pode vir com a borracha e dar uma arrumada aí. Então aqui, ó... Vocês perceberam? É... Que faltou um pedaço aqui que eu pensei que já tinha completado. Então a gente vem, completa... Pinta... E depois dá pra gente adicionar mais um frame aqui, ó. De que tipo a bolinha caiu aqui, tá? A velocidade dela parou ela ali. E aí agora, ó... Dá pra gente ver como que ficou. Agora é só apertar play. Parece um feijãozinho, né? Um grão, uma jujuba, sei lá. Olha só que legal que ficou. E aí dá pra gente começar a pintar a line art também. Tá? Sabe? Então, ó... Por isso que eu peguei esse tom mais escuro. E daí a gente pinta em cima, ó. Opa! Aí aqui vai dar sua criatividade. Sabe? Porque, ó... Tudo que você fizer em um frame, você vai ter que fazer nos outros pra não ficar muito discrepante, sabe? Muito diferente. Então, aqui, ó... Então, aqui, ó... A gente fez uma animação super simples. Tá? Vamos colocá-la aqui de novo, ó. Super simples. Então, agora, eu vou ver se eu consigo dar uma enfeitada mais aqui na nossa circunferência, tá? Então, agora, eu vou adicionar um pouquinho de luz. E vocês estão vendo aqui algo bem simples que eu tô fazendo, mas que o resultado tá ficando bem legal, sabe? Então, assim, eu acho muito interessante a animação, porque, né, foi aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Tipo, ela dá vida pro seu desenho. E por mais que você queira fazer algo bem simples, né? Como isso aqui que eu tô ensinando pra vocês, ainda assim, dá uma satisfação muito legal quando a gente olha essa bolinha aqui se mexendo, sabe? Gente, é muito legal. Comentem aí se vocês gostam de animação também, né? Eu acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo gosta de assistir desenho, né? Então, automaticamente gosta de animação. Mas não a ponto de querer fazer, né? Porque eu sei que é trabalhoso. Tem que ter mais paciência ainda do que fazer um desenho, né? Porque aqui você vai fazer vários desenhos com várias poses, sombras e luz. E é basicamente isso. Então, vamos lá. Olha só como já deu uma diferença bem grande na questão da nossa circunferência, sabe? Ela ganhou um volume, né? E ela também ganhou um pouco de brilho. E ó, quicou, quicou de novo e caiu ali. Só que ainda aqui, ó, você pode ver que o último frame, ele simplesmente some, né? Então, eu queria entender como que funciona pra gente congelar esse último frame aqui pra ele ficar aqui, sabe? Mas, gente, é basicamente isso, tá? Eu preciso estudar um pouco mais esse aplicativo pra trazer tutoriais mais aprofundados, sabe? Porque é meu primeiro contato, assim, né? Com esse aplicativo. Eu já tentei mexer com ele no tablet Android, mas travava bastante. Então, aqui no iPad ele é bem fluido, né? Então, aqui a gente fez a animação de um segundo, gente. Um segundo. Vocês têm noção? Então, é basicamente isso, gente, né? Foi um vídeo mais curto, mas foi algo muito interessante de fazer porque eu saí da minha zona de conforto e, assim, é muito legal trabalhar com animação. Então, eu quero estudar mais esse aplicativo pra trazer, né, tutoriais mais elaborados e tal. Porque no próprio aplicativo aqui, ó, ele já traz, né, uma animação mais elaborada mesmo. Então, aqui, ó, você tem vários... vários frames, né? Tem 12 frames aqui pra também dar um segundo de vídeo. Então, eu vou colocar o play aqui pra vocês verem. E aqui também eles colocaram um som, sabe? Pra dar mais vida ainda a animação. E eu achei muito interessante, sabe? Aqui também tem outro, ó. Né? Aqui eu já gostei também, ó, porque, ó, eles trouxeram o background, né? E focaram a animação só nesses dois objetos aqui. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, comentem aí embaixo. Se vocês quiserem mais desse aplicativo aqui no canal, eu posso começar a estudar pra trazer também, né? Mais tutoriais. E é isso. Não esqueça de curtir o vídeo, tá? Se inscreva aí no canal e compartilhe o vídeo, se puder. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau!